Estou começando com mais um vídeo, estou aqui perto do Jardim Lírio, vou mostrar novamente como que está o andamento aqui da construção dos prédios Portal do Turim, são os prédios construídos pela BRZ, prédio de 4 andares São prédios sem elevadores Aqui na frente alguns outdoors, mostrando como que vai ser dentro do condomínio Local com área de lazer, piscina Está o pessoal trabalhando lá na frente, fazendo serviço da terraplanagem Já fiz um vídeo por aqui, esse está sendo o segundo vídeo sendo feito Mostrando como que está ficando a terraplanagem Pessoal trabalhando lá embaixo, os maquinários Então são prédios de 4 andares Então está sendo feita a terraplanagem Acredito que breve começa a construção dos prédios Vou estar fazendo aqui vídeos acompanhando Fica atrás das reservas dos IPs Olha só então os caminhões sendo carregados Fazendo o transporte das terras Vou mais ali na frente Naquela vez eu gravei do outro lado Hoje eu vou fazer um vídeo daqui de cima Aqui do outro lado fica o clube do sindicato dos metalúrgicos Tem ali o campo de futebol Vou lá na frente novamente Mostrando o crescimento da cidade Lembrando que eu estou entrando nessa área também de corretor de imóveis Estou fazendo o curso de TTI Como estou trabalhando então não tenho pressa para exercer a função Fazer mais uma geral aqui de cima Então por enquanto o serviço sendo feito com as máquinas Sendo feito a terraplanagem Aqui Então é isso, atualizei como que está por aqui Agora vou fazer o retorno para casa Você ainda que não é inscrito no meu canal Se inscreva, deixe seu like e seus comentários Por enquanto é isso Até o próximo, fui Tchau